E aí galera, aqui é cada um com mais um vídeo de Heroes of the Storm e hoje a gente vai ver o rework do Reiner Que todo mundo estava esperando, então vamos falar rapidinho o que aconteceu aí, pá Rapidinho não, porque vai demorar um pouquinho, porque mudou a porta toda Tá, a primeira coisa que a gente já vai falar é o seguinte, a passiva dele é, ele dá 3 ataques No quarto ataque ele vai explodir dando 125% no dano na pessoa inicial e todo mundo em volta vai tomar o dano normal Ok? Esse dano normal em volta tá dando tipo 5% a mais Não sei se era pra dar não, mas tudo bem, mas vamos ver 1, 2, 3, aí a gente vira os perçadinhos e play! Tá vendo? O cara do meio tomou um pau e o resto tomou um pauzinho Ok? Legal Note que a área pega ali os creeps, mas não pega tudo isso aqui Tá vendo? Só pegou ele Então ela não é tão grande assim, a área é pequena Ok? Legal Outra coisa é o... O Minions dá 30% Inspire, Reset... Base que até cooldown, não é isso que eu queria É isso aqui, tá O E dele, ele tem 45 segundos de cooldown e agora ele é ativável E toda vez que o Render bate, tira meio segundo Ok? E ele... E é um segundo pra um herói Tá? Então ó Tomei taco, eu posso ativar aqui ó Eu clico aqui E aí toda vez que eu bato num cara Ok? Tá vendo? Play, 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 tá vendo? Vai reduzindo um segundo pra cada vez que eu bato um herói Ou... Meio segundo pra vez que eu bato num creepzinho Beleza? Beleza Bacana Então vamos ver o que que mudou Porque mudou tipo tudo No primeiro nível O Reynor tem Mano, ele tem um salento meio treta assim Vamos lá Primeira coisa que eu quero falar é Você dá 50% mais de dano contra Minions, Mercenários e Monstros Beleza? Lembrando que é Minimers and Monstros Então tipo funciona pro demônio lá de... Battlefield Returned Ok? E quando você tá com o W ativo Ele dá 100% esse dano Então... Eu tô aqui ó Tá vendo? 3,66 3,66 Eu clico 489 Lembrando que é o bônus damage Não é que você dobra o dano Beleza? Não é assim Legal Além disso Você tem Toda vez que você O seu alvo primário Do momento que você tá super saiadinho aqui Tá vendo? For um herói Você vai aumentar o bônus daquele dano Porque o bônus dá 125% por diante de dano Tá vendo? 1, 2, 5 125 Se for um herói Vai aumentar de 0,75% O bônus Para sempre Ok? Então por exemplo Aqui tá 125 Ok? 125 Porque tá aqui ó Tá vendo? Aí ele falou assim 126 Mas tá... Beleza? 127 Tá vendo que Aquele 0,75 Meio que é 1 Ok? E... 3% Beleza? Não tem limite Tanto que se eu clicar Completar a quest aí Vocês vão ver o Reynor Destruindo o mundo Mas não tem limite Ok? E a gente tem Um outro talento Que é Você dá 35% Tá Eu preciso explicar esse talento Dá 35% A mais de dano Quem tem stun Ou slow Quem tá paral... Tipo É acionado ou lento Beleza? Vamos... Vamos passar isso aqui agora Eu não vou clicar Eu vou... Tá Vou clicar Tá A linha do 4 Você tem... Vou falar as quests primeiro Clicou! Ganhou 250 de HP Legal? Mesma coisa Toda vez que a sua passiva Atinge um herói Você ganha 5 de vida 5 de vida a mais E se não me engano Também não tem limite isso aqui Tá? Legal A gente tem A sua passiva Toda vez que ela proca Você cura 3% Do seu máximo de vida 6% Se for herói Ok? Procou a passiva Curou Se for herói Curou o dobro Legal Esse aqui Reduz o cooldown Do seu E E Toda vez que você Usa o E Você ganha 25 de armadura Lembra que isso era um talento Só que agora né Reduz o cooldown Legal Vamos... Vamos pegar Esse aqui Quest legal Ok? Legal Esse aqui Enquanto o seu W está ativo Tá? A redução A redução De cooldown Do Adrenaline Rush Tá vendo que é Digamos que é 1 Ela aumenta em 200% Se ela aumenta em 100% É o dobro Isso aqui é o triplo Então vai ser 3 segundos Por teco Ok? Legal E aí a gente tem O talento aqui Um pouco Interessante Que a gente Sabe a área do negócio? Aquela área que a gente mostrou Do seu passivo? Ela é pequena Beleza Essa aumenta a área Em 15% E Todos os inimigos Que Tomarem isso aí Vão tomar slow De 10% Aí você fala Ricardo Mas 10% É muito pouco Não importa Eles estão lendo Então Deixa eu ler Você ler de novo Ali 35% Mas tudo bem Vamos Calma Beleza? E a gente tem esse aqui Toda vez É um negócio que você ativa Tem 35% Você ativa Faz com que a distância Do seu próximo Q Aumente em 30% E o slow Vai pra 6 segundos Tá? Então por exemplo Se eu tiver aqui Eu empurro Ele chega aqui Ok? Ahm Se eu ligar isso aqui O cara E aí mano? Tá? A distância do bagulho vai pra lá Tá vendo? Vai pra cá Ok? Se eu ligar Ela atinge até Aqui Aqui? É aqui É longe pra caralho Certo? Então daqui Pra cá 30% A distância E o slow vai pra 6 segundos Ok? Olha lá Beleza Legal Não vou mudar ainda A Hyperion Se não me engano Não mudou Ahm Não me lembro Mas a sua Banshee mudou O que que é a Banshee agora? É uma navezinha Que ela tem que cuidar Uns 45 segundos Só que ela Não Tem tempo Então se eu clicar nela aqui Ó Ó quem tá aqui Ai Juju Ela tá aqui comigo Então aí ela fica Ó Vamos lá nave Uiii Ela fica aqui Entendeu? Ela fica E quem eu atirar Ela vai atirar quem tá perto Tipo Eu posso selecionar o R Pá Mexe pra lá Mexe pra cá Ela não tem tempo Tá vendo que ela tem um certo Tá vendo aqui ó Ó Tá vendo? É tipo a Misha Ei 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 Entendeu? Basicamente igual a Misha Legal A gente vai falar sobre um pouco mais sobre ela No nível 13 a gente tem Reduz o cooldown do Q Tá? Em 3 segundos E Quando você tá com o W ativo O Slow Aumenta em 20 Então o Slow É 40 Vai pra É 20 Vai pra 40 Tá? Quando eu tô com o W ligado Legal O Rallying Cry Ele aumenta a duração do seu Inspire Em 1 segundo E toda vez que você solta Você aumenta Os seus amiguinhos 10% de Movement Speed E Attack Speed Pra duração Legal? Legal E a gente tem esse aqui Esse novo aqui Que Você aumenta o Movement Speed Em 10% Quanto você tá Montado E fora da montaria O que é Nice Ok? E Toda vez que você dá o W Você ganha 10 a mais De Movement Speed Ok? Então por exemplo Eu tô andando aqui ó E eu clico aqui ó Tá vendo Tem um Ó Usar Embod aqui É um Movement Speed É bem bacana E o W Ok? Aumenta um pouquinho mais Legal No 16 A gente tem aumento Dano do Penetrating Round Isso Aumento dano em 50% E você cura 100% Do dano que você dá Então Ok? Tá aqui ó Toda vez que você dá dano em herói Você vai curar esse dano Então Tá Eu não Tá Nave Eu preciso você vai embora Bate em mim Bate em mim Bate em mim Nave Eu tô quase te resetando Tá? Ok? Curei Você sentiu? Vamos apanhar um pouco mais aqui ó O Boss me bate Boss Ó lá Voltou mais tanque Esse é o momento Ok Tá Já tá bom Foi isso Ó E ó Olha só Sente só Olha só Prê Véio Você pode curar a vida inteira Olha isso aqui Prá Tipo assim Não vou falar que é o melhor talento Mas que é engraçado aí Entendeu? Tipo com isso aqui Ou sei lá Você pode virar tipo Reiner Tank Eu não sei Mas Querendo ou não Você cura 100% Que você dá dano em herói Se o cara tiver com redução de dano Com uma armadura tipo atirante Você vai também Aqui fala que você cura 50% Do dano Desculpa Cura 100% do dano que você dá no herói Não é aquele dano Então se algo aumenta o dano Também você vai ganhar esse aumento Certo? Fora isso você tem Aumento heal do E Em 50% Enquanto você tá Com o W ligado Você ganha 1 de range Do ataque Certo? Então é 1 1 pra 1 Assim 1 pro W 1 pro E Beleza? E a gente também tem o Bounty Hunter Eu quero explicar esse talento aqui Dá um minuto Eu não vou colocar a nave Quer dizer Eu vou Eu preciso explicar Uma coisa Eu vou explicar Tá Antes de eu clicar Eu vou explicar Isso aqui é um conal De 40 segundos Ok? Toda vez que você dá O seu talentinho O seu A sua O sua passiva Acerta no herói Ele dá 3% Do máximo de vida Do cara Ok? E dá o Reynor 10 de armadura Por 3 segundos Se eu clicar Se eu clicar isso aqui Eu vou ativar O meu super poder Pro próximo ataque Então eu cliquei Ok? Nave Sai daqui Sai daqui Tá vendo? Base Mano eu sei Eu vou tirar essa Eu vou tirar essa Só um minuto Então ó Passivo Passivo Sem mexer Sem mexer em nada Ok? Sem mexer em nada Tá vendo? Eu base Na base Eu tô Tá vendo? Eu dei o meu negócio Eu ganho 10 de armadura Tá vendo? Eu não mexi em nada 10 de armadura Tá vendo? Quando eu ativo E 3% da vida do cara Tá vendo que tá 550 e mais um pau Um pauzinho Tá vendo? Legal Se eu ativar Eu vou ter outro desse Vamos chamar de golpe azul Outro desse golpe tonado Ou golpe azul Esse outro golpe tonado Seguido Ou a hora que eu quiser ativar Então quando eu clicar o D Eu vou ter 2 Então na hora que eu Perco Na hora que eu der o azul Eu clico E tem outro azul Certo? Então tem que tomar cuidado Com esse talento aqui Pra não soltar No terceiro hit Por exemplo Certo? Logo depois que você Dê um golpe tonado Você clica E você vai dar Um segundo golpe tonado Isso aqui tem 40 segundos de cooldown Ok? E no nível 20 A gente tem O... Aqui tá escrito Acquire weak spot Lowers the cooldown É não é É isso aqui, tá? É esse aqui Não é o... Acho que tá No nome velho Mas aqui é Toda vez que você Dá a sua passiva Isso aqui Reduz o cooldown Da império em 5 segundos Se um herói Se for um herói, né? E toda vez que você Dá o W São duas coisas E toda vez que você Dá o W Você ganha unstopable Então por exemplo Eu solto a império Pra cá Tá? Tá vendo que eu ganho Unstopable Quando eu dou o W Tá vendo? Unstopable Toda vez que eu der o... Sou um retardado Ó lá Tá vendo? Eu dei o golpezinho Tá vendo? 5 segundos também Foi reduzido Cada vez que der esse Golpe tunado Desce 5 segundos A sua império Muito bacana Tá? É um upgrade Bem bacana pra império Legal É porque o Yamato Kenan Vem pra cá, né? Já... Isso Aí o que acontece Fora isso A gente tem O... Toda vez que o Alvo primário Da sua passiva For um herói Reduz a armadura dele Em 25 É 25, né? Então 25 Ele toma 25% Mais de dano E O Reiner Tem execute agora Você acha que o Garrosh É até porque ele é um Warrior? Não, 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 não O Reiner tem execute O que que é? Aumenta sua attack speed Em 20% Ponto Acabou Não se fala mais nisso Mas Além disso Além disso Se você ataca alguém Que tem 50% Ou menos de vida Você dá 25% De dano a mais Ok? Lembra Basic attack damage Não é todos os seus golpes Por que que eu tô falando isso? Tá? Ah, e eu vou falar do upgrade da nave Aumenta o dano a vida E aonde ela vai em 100% Ok? Quando ela morre Você recebe o W E são ativados de graça Tudo bem Por que que eu tô falando isso? Eu vou Eu vou explicar uma coisa Eu não sei se é pra acontecer isso Eu acho que é Eu vou explicar alguma coisa aqui Vou mostrar isso aqui pra vocês primeiro Ó Tá vendo que ela pode ir lá pra PQP Ó Olha isso, mano Eu tô aqui Eu posso dar siege na torre Tew, tew Olha Olha isso Boa nave Boa Certo? Por que que eu tô falando isso? Porque esse primeiro talento Diz que você dá 35% de dano Em pessoas que são stun Ou slow Só que não é só você Por que? Lembrando que meu talento nível 7 Dá um slow de 10% Mas é slow Então quando eu coloco pra atirar aqui Ó E eu der o bagulho Todo mundo vai dar mais dano Tá vendo? A nave e eu Não é só Então a nave E eu Estamos dando 35% a mais de dano Nisso aqui Tá? Então tipo se eu empurrar a nave Ó Pá Também deu 35% a mais de dano Ok? Aí eu clico o W A gente tá tipo Sentando o dedo no bicho Não é pouco dano não, tá? É É Beleza Aí o que eu quero mostrar pra vocês É isso aqui Ó Eu pego isso Eu pego, sei lá O heal Pego isso Pego a nave Aqui Sei lá Tech speed Pro cara Eu pego isso aqui E eu pego o execute Então digamos que eu vá lá E coloque o Arthas Beleza? E eu ligue o script Se o Arthas chegar Tá? Eu vou tirar o cooldown De todas as minhas skills E aí eu ligo O Os minions Cara Sente o nabo que esse bicho Vou tomar Que que é isso Tio Ó Então eu cheguei Eu empurrei o cara Beleza? Ele tá no slow Olha isso Isso que eu cliquei é um negócio errado lá Eu acho Peraí Reseta Reseta Cara Não resetou Mas tudo bem Vamos de novo Cara Que que é isso Tá? Tipo assim Ele Eu não sei se tá dando muito dano Eu sei que é nível 20 Olha isso Veio O bicho não mexe Tipo Ah é Com isso aqui Que eu quero testar É quando eu dou o W A pessoa vem aqui Deixa o Arthas sair Então o que que eu vou fazer Na hora que eu der um teco azul Eu ligo isso E dou dois tecos azuis seguidos Tá? Então vamos de novo A gente vai começar empurrando ele Não vou nem colocar a montaria Pra não ser escuro Olha lá Ó Empurrou Ligou o W Azul Azul Molhou Ok E aí também A gente pode fazer uma coisa Tipo assim Sei lá A gente faz um tipo Rainer Tank Toda vez que você bate no herói Tem chance de dar coisa A gente pode pensar Aumento range O slow Ou aumentar Não sei Vamos pensar aqui Adrenaline Rush Codown Reduction From Basic Attacks Vamos pegar isso aqui Codown do Q A gente aqui coloca o negócio que cura E aqui a gente coloca Sei lá gente Isso aqui Ó Ele vai me bater Certo? Aí eu vou clicar o E Aí eu vou empurrar Nossa Eu curei pra caralho Não mais que eu tava imaginando Pera Deixa eu apanhar de toito Cadê? Vem aqui Vem aqui Isso Ó Liguei aqui Beleza? Me curei Aí eu vou empurrar ele Play Nossa Não tá curando muito A impressão minha Ou essa porra tá curando Tipo Horrores Você entende? Isso que tá Ó Eu tô com 300 a mais de vida Eu tô com 4 E lembrando que O Rainer consegue dar pouco Deixa eu Fica quieto Gente Isso Fica quieto Tá Fica aí Olha aí Cru 700 Olha isso Eu não sei se a Blizzard Queria tipo Falar assim Ah já que ninguém Joga com ele Vamos tipo Destruir todo mundo Eu sei que ele não dá stun Eu sei que não dá Mas em compensação Ele tá dando um pau Nos bichos Preciso testar no jogo Pra ter certeza Mas Visível Visível Ele tá meio treta Gosto dele assim Mas talvez não precisa ser tão treta Tá Vamos ver Não sei Realmente tem que entrar no jogo Pra ver Ok Mas é isso Esse foi o Rework do Rainer Eu sou o Cadão Fico por aqui Não se esqueçam Da tipo das 9 horas da noite Até umas 5 da manhã A gente faz stream Apareçam lá Amo todos vocês Até a próxima E Falou Tchau 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 Tchau